A minha aposta principal, talvez até como viés de professor, são os estudantes. A pergunta, soluções competitivas inovadoras, se de fato as pequenas empresas serão a principal plataforma e se há movimentos de articulação pequenas e grandes? Bom, eu tenho certeza que desafios complexos existem soluções complexas. Não há uma solução simples para um desafio complexo. Então, haverá várias linhas de atuação. O que a gente faz aqui não é procurar salvar o país, não temos mentalidade salvacionista, mas é criar um espaço que nós reputamos bastante importante, alternativo e complementar às iniciativas outras. Observo que há, nas próprias grandes empresas, enormes resistências à inovação. E na aula de hoje, com Isabel, Zacarias e Cleonir, discutimos um texto, uma matéria publicada no New York Times de ontem, mostrando as dificuldades da Nokia, que é uma empresa reconhecidamente inovadora de inovadora, de inovar. E, portanto, o que a gente está procurando é criar, justamente, ajudar naquilo que a gente, digamos, achou como espaço de especialização. Se há compras de pequenas empresas por grandes empresas, sim, há. Não teria um número para lhe dar de porcentagem. Eu penso que, ainda em quantidade não suficiente, você tem os casos conhecidos, a Kwan, Google e alguns outros, que dão bastante manchete. observo que a Vale, só novamente para dar um exemplo, a Vale comprou, por um valor expressivo, uma empresa recém-graduada da incubadora da cópia, PGT, para ser o seu veículo de entrada no business de petróleo. Então, há um movimento, certamente ele não é um movimento ainda tão forte, ele depende do próprio envolvimento maior das grandes empresas com o tema da inovação, depende também das pequenas empresas, depende, enfim, e depende principalmente de um ecossistema, ou no ecossistema, de um ambiente mais favorável, não é? Que se vem construindo nessa área de capital, venture capital. E outros mecanismos associados, a gente já tinha uma relação forte com a BVCAP, e agora com a entrada da Bolsa, eu acho que isso poderá se acelerar. Com relação ao Mário, o Mário pede primeiro três medidas para alavancar os parques tecnológicos. A primeira medida, muito clara, é alguma coisa que eu já comentei, que é a articulação. Não é tanto uma questão de novos recursos, mas é de associar recursos que já são colocados no sistema para os parques tecnológicos. Por exemplo, há um recurso expressivo para subvenção, há um recurso expressivo para desenvolvimento regional, há recursos expressivos no país para várias coisas. À medida em que o parque tecnológico é reconhecido como uma plataforma importante de convergência, e esses recursos são convergidos, a gente terá uma enorme alavancagem dos parques tecnológicos. Há certamente várias medidas, eu dou uma exemplificativa do Governo do Estado de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo, por uma medida do Governo do Estado de São Paulo, mas pela Secretaria da Fazenda, estabeleceu que as empresas, e aí eu já chego um pouco a falar para o Rafael, que fez a pergunta sobre o perfil das empresas dos parques tecnológicos do Estado de São Paulo, que as empresas que têm créditos de ICMS acumulados poderão utilizar os seus créditos para instalar centros de desenvolvimento situados em parques tecnológicos. Então, medidas dessa natureza, ou seja, na verdade, é polarizar as ações. E aí não se trata de uma, vamos dizer assim, de uma visão corporativa, como é que a gente consegue amealhar mais recursos para o nosso negócio em AmproTech, mas se trata de uma percepção, que é a experiência internacional, que esses são ambientes profissionalmente geridos para estimular inovação, articulação, universidade, empresa, etc., etc., etc. Então, o que a gente quer é rentabilizar o investimento público, ao colocar esses espaços à disposição. Então, eu diria, para mim não tem dúvida que essa é a primeira medida. Há um segundo tipo de medidas, Mário, que tem a ver com o marco legal. O marco legal tem, em vários aspectos para a inovação, dificuldades, e para parques tecnológicos, em particular, ele tem dificuldades muito expressivas. Eu só dou um exemplo, talvez não é nem pitoresco, mas mais, enfim, ilustrativo, é a questão de poder ceder os espaços como permissão, como concessão. Nós, aqui em São Paulo, posso falar tranquilamente, ainda nem tinha parque implementado, mas nós estávamos em negociação com uma grande empresa transnacional, no caso, o Cietec, nós, Cietec, porque a USP faz parte do Cietec também, então estávamos em negociação com uma empresa transnacional que trazia um dos seus centros de desenvolvimento da Argentina para o Brasil, por razões dela, e a decisão já era vir para o Brasil, e era vir para São Paulo, e aí, por uma determinada circunstância, a circunstância é muito simples, um executivo da empresa fazia pós-graduação num programa de pós-graduação IP em USP, e, então, ficou informado aí das iniciativas e queria trazê-lo para cá. Bom, o fato é o seguinte, por dificuldades de natureza legal, imobiliária, fundiária, por assim dizer, isso foi considerado, digamos, o máximo de possibilidade que a Procuradoria Federal, vamos dizer assim, concedeu para esse espaço que se queria muito, muito, todo mundo queria, a empresa queria desesperadamente colocar aqui, foi considerado insuficiente para o jurídico da empresa em termos de segurança de investimento, e o negócio gorou, simplesmente gorou. Então, o segundo conjunto de medidas, não dou uma medida, mas o conjunto de medidas, são medidas de natureza legal, que têm que ser feitas, porque é uma novidade, é uma novidade no país, e não há uma crítica ao sistema legal, mas o sistema legal não está preparado para lidar com situações desse tipo, principalmente porque elas são situações de PPP, parque tecnológico com mais ou menos, é porcentagem de cada lado, mas é tipicamente uma PPP. A terceira medida é, a medida que eu já disse que a gente começou, mas temos que alavancar, estou usando a palavra alavancar muitas vezes, mas que temos que crescer fortemente, que é a capacitação de gestores profissionais. Quer dizer, pegando a definição da IASP, não é de parques tecnológicos, se vai ver várias coisas interessantes, mas uma delas é que o parque tecnológico, ele tem que gerar benefícios para a região, e, em segundo lugar, ele é um espaço profissionalmente gerido, não é um condomínio de empresas, em que tem alguém vendendo terrenos, ou cedendo terrenos. A essência é profissionalmente gerido, e aí tem uma hermenêutica do que é isso. Então, as três medidas são articular recursos que existem, claro que algum recurso novo, eventualmente, pode ser necessário, mas, principalmente, articular recursos que existem nas várias esferas, para um foco, para não ser uma garoa, mas para ter resultado. Em segundo lugar, atualização do marco legal, e, em terceiro lugar, formação de gente. São as três medidas. Com relação à qualidade das incubadoras, eu vou ser indelicado contigo, que é meu amigo e meu chefe, mas nós temos essa relação, eu procurei mostrar alguns resultados, mas foi antes de você entrar, você entrou na hora em que eu estava começando esse capítulo, e eu fiz justamente um prelúdio, prevendo, como eu conheço meu amigo, que ele ia perguntar isso, de que eu já dou a resposta antes da pergunta, mas, por circunstâncias, de que você estava dando aula, então, chegou já no, depois do prelúdio, essencialmente, Mário, também, brincadeira à parte, nós temos essa relação de amizade, há cerca de 8 mil empresas que gravitam em torno desse movimento, que tem, talvez, uma característica, que são empresas que já nascem com inovação no seu DNA, os números, grandes números, das empresas graduadas, que a gente consegue medir 4 bilhões de receita, de reais, de receita a ano, em termos de retorno à sociedade, impostos, taxas e tributos nas três esferas, cerca de 450 milhões de reais por ano, o total que foi investido desde o começo até 2007, fizemos 20 anos de levantamento, 500 milhões de reais, quer dizer, praticamente a cada ano se devolve à sociedade, a integral da que foi colocada, e, em termos qualitativos, de casos, comentei a alta incidência nos prêmios FINEP de...